Música Eu pego o pisca, pego sim Música 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 O que é isso? O que é isso? Então é isso que tem debaixo da saia de uma mulher? Nossa, mas tenha respeito, Guido. Gabriela, desça daí. Desça. Desça daí, vai cair. Diga aí, Gabi, cai aqui. E Glória tem de peito, Gabriela tem de bunda. Desça, desça, Gabriela, desça. Não sei de estraga prazer de nascer. Já, vou. Respeito o sentimento de nascer. Peguei. Desça daí, pode cair, Gabriela, desce. Caiu nada, seu Narcim. Desça. Não descemos, seu Narcim. Só eu, seu teu amigo, lhe disse. Gabriela precisa de brindão, outro leva. Como é que importa? Gabriela nos conforme, olha isso. Só casando, Gabriela vai poder ser tu. Os homens respeitam não, não se mexem, moleque. Ova, cabeça, formigão, seu sonico. Desça, desça, Gabriela, desça. Então, vamos lá. Volta. E agora? Que isso, seu Narcim, tá nervoso assim, por quê? Tu vai me enlouquecer, Gabriela. Tu vai me enlouquecer. Os outros homens todos, os caras, olhando pras suas partes, pras suas pernas, pras sua... pro traseiro. Minha bunda, seu Narcim. É, pra bunda. Ficaram com os olhos assim, parecendo fera, só esperando a hora de dar o bote. Eu não quero, seu Narcim. Eu quero o senhor. Seu Narcim, que é moço bonito. Não, não quero mais o homem de rodeando. Não precisa mais servir mesa no bar. Não quero. Não suporto mais ver aquele monte de homem com o olho em cima de tu. Por isso que eu nasci. Olhar não tira pedaço, não. Tira de mim. Me deixa, Gabriela. Me deixa. Dói. Dói aqui, quando outro homem lhe olha. Dói quando um outro homem lhe faz proposta. Me dói. Charmo tem que casar mais eu, Gabriela. Não diga que não quer. Não diga tá bom assim. Case. Case. Assim todo mundo vai ficar sabendo que você é minha. Só minha. De mais ninguém. Todo mundo vai ficar sabendo. Não, não tenha Buddhas. we gift comes toaro. Minha. Daqui do rio. E aí Daqui do rio.